E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Elder Rand, Metroidvania nacional, sensacional para PC e multiplataformas, hoje a gente pretende jogar um pouquinho dele, ele não tem avaliações extremamente positivas, mas muito positivas, e da nossa parte gostamos muito, vamos lá? Olha só que legal, ele permite uma customização do personagem, então a gente vai jogar aqui com o bruxão. A busca finalmente acabou, o mercenário foi encontrado, homens a serviço do grande sacerdote descobrem alguém capaz de extirpar todo o legado do mal de Sertris, o tirano da areia. No contrato de pano encharcado, seu destino foi encontrado, uma terra mitológica, escondida de todas as racionalidades possíveis, mas o destino pode ser tão traiçoeiro quanto as ondas torcido como um relâmpago e fugaz, como a própria esperança. Ué, voando ali? E afogar seu possuidor na praia. Qual é a recompensa quando o destino está em jogo? Elder Rand vai dizer. Tá aí o menininho, sobrevivemos, vamos lá, brecha dos delinquentes, olha isso, só que bom. Principalmente o nosso personagem está sem armas, ele dá um dashzinho, a única coisa que eu não gostei nesse jogo é alguns sons. Sério? Sério? Porque tem alguns sons que você escuta com muita frequência, e... Ah, cara, não acredito que eu fiz isso. Acabei de sobrescrever meu jogo principal. Tudo bem. Tudo bem. Você consegue controlar o pulo? Eu acho muito bem animado. Opa, tomamos. A movimentação acho boa, tirando que eu tomei dando duas vezes para a mesma coisa. Essa é a parte tutorial, né? Onde não se diz muito. Pode alternar entre... Você pode meio que ter duas... Duas, é... Construções de personagens simultâneas, né? No equipamento. Então, aqui a gente está com espada leve e de madeira. Aí a gente alterna. Agora temos arco. Você pode trocar aí, como bem entender. O uso do arco, para mim, é muito raro, porque... Nós usamos aí... Builds de força, né? Encontramos um coitado aqui. O quê? Como alguém ainda respira dentro desse abismo sem nome? Sua sanidade ainda está lá? Nunca mais toco nesse nome, Sertres, o sacerdote. É o mal encarnado. Nem mesmo as criaturas desse lugar rivalizam com sua vileza. Ainda assim, ao lado do maldito devorado, é mais seguro do que... A sombra desse mal. Eu não sei do que você está falando. Trate-me... Não trate-me como se eu fosse louco. Todo mundo aqui. Como todo mundo... Nossa, cara, nossa. Não é esse o nosso destino? Acabei de acordar, pessoal. Gravo vídeos... Cedinho, no KH dos patos. É o único horário que eu tenho. Aqui a gente tem outra save. A coisa que a gente aprendeu agora é ter muito cuidado na hora de salvar. Para não sobrescrever seu jogo. Tem o mapa. Também tem aqui o personagem nosso... Ele ganha níveis conforme você derrota inimigos. A gente não alcança ainda. Então... Fica a puta hora. Outra ocasião. Um inimigo grande. Parece um... Bicho do Dota. Aí... O... O nosso personagem, ele defende. Não temos nenhum escudo para defender aqui. Que bom. Pronto, pronto. Meio traumático, né? Quase que o nosso HP foi tudo. Poçãozinha. É porque ele sabe o que ele te apresentou. Inscrições pulsantes escritas em sangue. Eu não conheço o seu significado, mas ele não pode ser bom. Isso é verdade, né? Aqui é um mini puzzle. Tem alguns puzzlesinhos, viu? Nada muito avançado. Eita. Limbos de nível. Sempre que sobe de nível... Carrega o HP. Vamos dedicando aí nossos pontos à força, claro. Como todas as builds em todos os jogos. Todas as gameplays que a gente faz. A força é essencial. Ai, que bom. A gente pode enfrentar esse bicho dessa forma também. Essa área inicial é bem abundante de recursos para te incentivar. Mas todas são, viu? Se bem explorados, todas são bem abundantes. Vamos trocar a arma aqui pela labareda. Muito melhor. Dobro de dano. Opa. Tá vendo? Muito mais agradável. Ali também tá fechado. Quando você retorna... As áreas, os inimigos... Voltam à vida. A área é repopulada, né? Eu pretendo enfrentar um chefe, pelo menos. Os chefes são bem desafiadores. A movimentação é simples, mas mesmo assim são desafiadores. É bem abundante de saves. Vocês podem ver... Que tem viagem rápida e definir atributos, que são coisas conquistadas posteriormente. Ó! Agora a gente tem escudo. Fica bem mais fácil a vida com o escudinho. Não é muito... Complicado defender. Esses caras venerando aqui o Cthulhu. Viu? Parece ser crente, hein? Esse inimigo é bastante difícil. Ó, ó. Vocês estão ouvindo esse barulho? Back. Back. Isso aqui me incomoda. Parece que tem alguém batendo no teclado, né? Já basta eu bater no teclado. Pronto! Conseguimos. O bicho pesado. E... Não dropou nada. Mas ele tem a chance de dropar um item muito bom. Colocar tudo em força, porque sinceramente o personagem começa com uma quantidade de vida bastante razoável. Vou salvar. Vou salvar. Matando aí, mas... Derrotando mais... Nesses lagartos. Aqui aparece uns machados também, tá vendo? Já remesso. Você tem essa opção. Eu pouco uso, viu? Pouco usei. Aqui tem tipo um ritual a ser feito. Nessa gameplay... Como eu apaguei a gameplay passada... Nessa aqui eu vou evitar fazer esses rituais. Provavelmente você ganha um anel. Uma coisa assim. É sempre um anel bem bom, viu? Anel bem daurinha. Vamos ver os mais armas. Tem uma... Uma variedade de armas incrível, tá? Outro motivo pra eu dizer que... É o Metroidvania bem da hora. Que é só gold. Esses bichinhos que parecem que não faz nada, mas... Se você bobear... Retoma. Toma, me deu um morcego. Acho que isso não é bem um morcego. É um bicho voador. Morcego não. Aqui temos um... Um... Puzzle. Ó. Deu errado. Deu errado. Aí. Agora deu certo. Colocar a pedra em cima de... Dois botões... E a gente consegue uma armadura. Ele já equipou. É bem boa essa armadura. Oito de defesa. Aqui pra cima é outro biome. Não... Não dá pra avançar muito nele. Começa bem fácil subir de nível. Por isso que a gente tá... Toda hora abrindo o menu pra subir. Bem tranquilo. Olha só. Outro save. Aí vocês podem ver... Que a hora que for obtido... A viagem rápida... A vida vai ficar muito sossegada. Que iranha. Umas estátuas ali. Ali no fundo. Bastante dinheiro. Claro que vai aumentando o número de inimigos na tela. Tá dando um pouco mais complicado. Aqui tem um já... Um pouco mais difícil de derrotar. Quantos golpes tivemos que dar, a nossa barra de XP quase completa Esses sapinhos aí enganam, inicialmente eu achei que eles eram inimigos, mas só fazem parte Faz parte do cenário, vai ter uns bichos sinistros, já já vocês vão ver Só porque eu falei não apareceu? Bom, mais força Cada elemento pode chegar apenas a 50 pontos, não dá para maximizar tudo, infelizmente Estou bem, vamos ver o que tem aqui para cima, acho que é a cidade, olha tem um baú cheio de ouros Perdi o foco né, bem comum isso acontecer Tá, tudo bem, definitivamente, não é para cá, o Mulore é a cidade arruinada Ali não tem dano de queda tá, você pode fazer essa Ó, dano crítico, que maravilha O inimigo que eu falei que ia estar por aqui, simplesmente não apareceu Aqui apareceu, apareceu, olha que grande Vocês ouviram o barulho? Não parece que alguém está batendo no teclado, não sou eu, não sou eu, tá, eu prometo Parece alguém fazendo assim E como tem muito dano de fogo, veneno e outras coisas, isso incomoda Minha intenção agora, aqui tem alguma coisa para ser pega Tem que explorar bem Tem que explorar bem Com muito cuidado, claro Tá vendo, esses bichos já não dão Tanta XP quanto inicialmente Quer dizer, a XP é a mesma, o problema é que você precisa de mais Descer aqui, olha que beleza Acredito que essas portas eram inacessíveis Muito ouro e pouca... Poucas armas, né Acredito que essas portas eram inacessíveis as vingas dão uma quantidade considerável de XP, por enquanto, né, por enquanto. Vamos usar a machadinha? Olha aí, que legal. É um recurso que a gente pouco usa, viu? Aqui. Pode usar o elevador ou simplesmente cair. Vamos cair para ilustrar. Aqui tem um carinha, ó. Saudações, viajante. Me chamo Polo. Eu sou Caxir Viajante e trago comigo as mais finas mercadorias. Trago todo o ouro desse mundo. Pera. Traga todo o ouro desse mundo que eu lhe darei as ferramentas para alcançar poder e glória. Essa caverna parece ter vida própria. Os males que aqui habitam são meros hospedeiros de alguma coisa muito maior. Não sei você, mas eu pretendo sair daqui o quanto antes. o Caxir Viajante tem coisas incríveis, dentre elas essa arma chamada decapitador. Eu vou comprar. Ele também tem uns anéis, né? Vamos comprar aqui o de vitalidade. A gente não tem nenhum anel. Só para equipar, o personagem fica um pouco mais forte. Ele já equipa... A gente já tinha, ó. Anel habilidoso. Não lembro de ter pego ele, mas beleza. Ó, 8x12 com dano de fogo. Esse é 16x28. E a velocidade de ataque é a mesma praticamente. Então... Eu vejo vantagem. Aqui a gente já esbarra numa porta que é necessário... Algum upgrade aí para abrir. Ela é muito parecida com a porta... Castelvânia, Sinfony of the Night. Eu acredito que... Esse anel que a gente equipou, ele... Dá um poder de visualizar o HP dos inimigos. Aqui a gente abre o primeiro corta caminho. Assim vai abrindo gradualmente o mapa todo. Isso aqui é muito comum... Usar elementos da tela para... Abrir caminhos. E aí? Opa! 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 Aranha atrapalhando a nossa vida. Vendo o HP dos inimigos fica muito mais fácil enfrentá-los, né? O design dos inimigos até que é agradável, sabe? Eles usam um recurso bem comum, que é o de reaproveitar alguns designs, só mudar a cor, sabe? Mudar o tipo de ataque. Eu não os culpo por isso, é um estúdio pequeno. Aqui o menininho que tava doido. Esse aí ainda dá uma boa XP, né, esse menininho. Eu acredito que a gente já tá chegando no chefe. Os chefes eles não são, não tem muitos movimentos assim, mas eles facilmente derrotam, então tem que ter cuidado. A gente tá dando um dano estúpido. Conforme o HP vai diminuindo eles vão ficando mais... A gente tá aumentando os ataques. A gente tá aumentando os ataques. Pronto. Não foi muito difícil, né? Olha como ela explode. Socorro! Obrigado, caçadores. Estava com medo de nunca mais voltar para a Terracan. Essa aranha, ela era a pior e maior da sua espécie. Estou sempre em busca de especiarias delicadas e ingredientes raros que, de vez em quando, me deixam em situações, digamos que, delicadas. Eu não costumava enfrentar grandes dificuldades, afinal a experiência é a mãe da certeza, não? Mas as coisas têm piorado em Alderand. Nada está mais tão fácil quanto costumava ser. Criaturas e feras têm se comportado de maneira mais agressiva, mas não se sabe ao certo motivo. Fique atento ao seu redor, caçador. Coisas estranhas estão acontecendo por aqui. Procuro-me em Terracan algum dia. Se precisar de suprimentos ou quiser barganhar com alguma coisa, ao menos em Terracan e ainda existe paz. um NPC que troca itens que caem dos monstros por poções. Isso aqui é mais ou menos o que dá para ser feito na área inicial. Esse primeiro corredor é no tutorial e o resto é para valer. Essa área precisa ser revisitada algumas vezes, pois tem muita coisa legal. Inclusive segredos, muitos segredos. É isso aí pessoal, Alderand. Não é muito falado, não tem muitas gameplays, não tem muito conteúdo a respeito. Mas deveria ter, viu? É bem legal, bem robusto. Dá para se perder tranquilamente, que eu acho que um dos elementos essenciais do Metroidvania é bom, é você não ter ideia do que você tem que fazer. E ficar andando, 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 atrás de uma resposta. Bom, é isso aí. A gente vai encerrar o vídeo por aqui, né? Subscrevi meu jogo. Rapaz, que raiva. Gostaram do vídeo? Gostaram de Alderand? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Alderand foi recomendado, mas eu não consegui encontrar. Não consegui encontrar quem comentou. Mais de uma vez foi recomendado. Deixe um comentário, aí a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!